Eu sou o Idanir Bianchetti, sou extensionista rural da EMATER do município de Santo Antônio do Planalto. O que nós vamos mostrar aqui hoje é o reuso da água da máquina de lavar. Eu me chamo Sandra Maria Gomes Bianchetti, sou extensionista rural social da EMATER de Santo Antônio do Planalto. Nós sempre tivemos uma grande preocupação com a utilização da água em nossa família. Sempre procuramos evitar o desperdício deste bem tão importante. Pensando então na reutilização da água da máquina, que normalmente vai fora em todas as residências, e essa água pode ser utilizada para a realização de lavagem de calçadas, calçados, também pode ser utilizada para molhar as plantas, desde que muitas vezes, dependendo do produto que a gente use, não seja jogada diretamente nas folhas, é que a gente pensou nessa forma de utilização. Na nossa família, nós somos em quatro pessoas e temos uma máquina de 11 quilos. Normalmente, nós realizamos uma lavagem por dia. A nossa máquina de lavar, a cada enxágue, joga fora 60 litros. Então, com dois enxágue em cada lavagem, nós já teremos 120 litros de água jogado fora a cada uso. Com cinco lavagens por semana, nós estaremos jogando fora 600 litros de água por semana, o que vai chegar então a um final de mês com 2.400 litros de água. Independente do custo que essa água tenha no seu município, que cada um normalmente tem uma tabela, é importante ressaltar que toda essa água pode ser economizada. Nesse período agora que nós tivemos uma grande estiagem, sempre lavamos as calçadas utilizando então essa água, que é a água de reuso. Ela foi reutilizada para realizar então a limpeza dessas calçadas. Também já vou aproveitar para mostrar para vocês que aqui nós estamos utilizando então cestos de freezer, que foi descartado, como cesto de roupa. Isso também otimiza o espaço, já que não tem que ficar com nenhum cesto no chão. Então aqui eu vou mostrar como que foi feito aqui na nossa residência. Como a saída do cano da máquina é de uma bitola de 25 milímetros, foi utilizado também canos de 25 milímetros. Pedaço de cano com um joelho. Aqui nessa parte é um cano de 32 milímetros. Qual é a função disso aqui? Isso aqui eu posso, no caso aqui, tirar a água e jogar fora. Se for no caso da água suja, a água mais suja, ou até mesmo para a utilização dessa água para outros fins. Um exemplo assim, como lavar os calçados aqui no tanque. Colocando aqui, a água vai lá para a bambona para ser depositada, para ser armazenada. Seguindo aqui, então, um cano de 25 milímetros, foi utilizado um T com uma saída para dentro do tanque. Finalidade disso aqui é que a partir do momento que a bambona estiver cheia de água, ela vai trancar e então a água passa a sair por aqui. Isso é importante para que, a partir do momento que a bambona estiver cheia, não fique vazando pela área de serviço. A água vindo lá da máquina, ela vai entrar aqui na bambona, através desse cano flexível, e com uma entrada de canos com joelhos de 32 milímetros. Entrando na bambona, então, aqui foi feita uma montagem de uma espécie de boia. Aqui, a partir do momento que a água chegar nesse nível aqui, onde está a minha mão, ela vai trancar a entrada da água. Trancando a entrada da água, essa água que vem da máquina vai sair lá no tanque. Então, não tem o perigo de vazamento ou encher a bambona e vazar. Para a saída da água, o importante é colocar um pouco acima do fundo do reservatório, da bambona. Isso serve para que no fundo sejam depositadas sujeiras ou materiais pesados para não sair junto. Então, pode ser depois, na limpeza da bambona, esses materiais serem retirados. O importante é que essa saída fique a uns 10 centímetros do fundo, para que saia a água mais limpa. No caso da saída aqui, utiliza-se uma flange conectada com a parte de fora. Aqui no nosso caso, foi utilizado materiais que eu tinha aqui na propriedade. Então, foi reciclado certas peças aí. Mas o importante é que não fique vazamento e que seja conectado com a parte interna da bambona. Essa água, então, pode ser utilizada pegando embaldes ou também conectando a uma mangueira, que pode ser levada a distâncias maiores e fazer seu uso conforme cada propriedade. Legenda Adriana Zanotto